Boa noite. A democracia prevaleceu. Palavras de Joe Biden num discurso de posse em que pregou a união dos americanos para combater a Covid-19, reconstruir a economia e afastar a ameaça do terrorismo doméstico. Pouco depois, já na Casa Branca, ele assinou uma série de decretos para reverter políticas de Donald Trump em áreas como meio ambiente, imigração e a própria resposta à pandemia. É a largada de um governo que pretende ser de restauração no fronte doméstico e na relação dos Estados Unidos com o mundo. Nossos repórteres trazem os detalhes e as repercussões da cerimônia. As pessoas foram substituídas por 200 mil bandeiras dos 50 estados americanos. O mundo para para saudar o novo homem mais poderoso da Terra. Principais índices da Bolsa Americana batem recorde. Vacinas, insumos da China e doses da Índia. Brasil segue sem prazo para receber. Óbitos diários no maior patamar desde 4 de agosto. Amazonas, sem oxigênio nos hospitais e agora com problemas para distribuir as vacinas. Feriado no Rio, marcado por aglomerações em praias. E os seis jogos de hoje pelo Campeonato Brasileiro, que tem novo líder. Nós abrimos a edição com os momentos mais importantes da posse do 46º presidente dos Estados Unidos e o mais velho a assumir o cargo aos 78 anos. Começando pelo que Joe Biden disse, porque os recados foram para os Estados Unidos e para o mundo, a favor do diálogo, da ciência e do respeito às leis. Contra a intolerância, as mentiras compulsivamente repetidas, o estímulo à violência. Donald Trump, claro, não estava lá para ouvir. E para boa parte do mundo, até isso foi um alívio. A gente vai então a Washington conversar com quem acompanhou tudo desde o início. A correspondente Carolina Cimente. Carol, boa noite para você. Boa noite, Renata. Olha, um dia aqui completamente diferente de outras posses, né? Muito diferente de quatro anos atrás, quando Donald Trump foi empossado.